Olá, seja bem-vindo ao canal Santos Últimas Notícias. Hoje vamos ver Inter de Limeira e Santos, onde assistir, escalações, horário e arbitragem. Mas antes das notícias do Santos hoje, quero pedir para você ajudar o nosso canal, deixando o teu like e se inscrevendo no canal. E fique até o final do vídeo, que tem uma surpresa especial para te entregar. Agora vamos às notícias do Santos hoje. O Santos inicia a temporada 2022 hoje, dia 26, contra a Internacional de Limeira, no estádio Major Levi Sobrinho. A partida das 19h marca a estreia do Peixe no Campeonato Paulista. A Inter vai para a terceira participação consecutiva na elite estadual, em busca de se consolidar como uma das novas forças do interior. O Leão chegou às quartas de final na edição passada, e agora aparece no Grupo A, ao lado de Corinthians, Guarani e Água Santa. Já o Peixe, depois de um 2021 difícil, e de luta contra o rebaixamento no Paulistão, e também no Campeonato Brasileiro. O Peixe espera ter um ano mais tranquilo. O Alvinegro trouxe três reforços, mas só dois estarão à disposição nesta quarta. O zagueiro Eduardo Bauerman, e o meia Bruno Oliveira. O meia atacante Ricardo Goulart ainda não foi inscrito. O técnico Fábio Carilli está preocupado com quem testou positivo na pré-temporada, e deve ficar de fora alguns deles, como Sandro e Marinho. Kaique, Felipe e Jonathan continuam isolados. O Carilli é um dos positivos, e não estará na partida na área técnica. Ele será substituído pelo teu auxiliar Leandro Silva, o Cuquinha. Veja agora, o horário, local, arbitragem, onde assistir e provável escalação. A partida ocorrerá no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira. O apito inicial será às 19h. A partida será exibida pelo HBO Max. Árbitro. Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Assistentes. Luiz Alberto Andrini Nogueira e Mauro André de Freitas. VAR. José Cláudio Rocha Filho. Prováveis escalações. Inter de Limeira. Lucas Frigieri. Léo Duarte, Renan Fonseca, Rodolfo e Rafael Carioca. Johnny, Matheus Galdezani, Lima e Felipe. Osman e Diego Tavares. Técnico. Vinícius Bergantin. Santos. João Paulo. Emiliano Velazquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman. Madison. Marcos Guilherme. Camacho. Vinícius Anocelo. Gabriel Pirani e Lucas Braga. Ngel. Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. Técnico. Leandro Silva, Cuquinha. E essa foi as notícias do Santos hoje. E você, o que achou? Me diga aqui nos comentários, deixe sua opinião. E você que ficou até aqui, e quer ganhar um dinheiro extra ou até mesmo fazer disso sua renda principal, eu quero te dar um curso online gratuito. Completo manutenção e conserto de celular versão 4.0. Para pegar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo desse vídeo. E aproveitando, convido você a assistir alguns dos vídeos que estou sugerindo para você na descrição desse vídeo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.